Glória a Deus, neste momento eu quero saudar a todos, nesta hora desta noite, com um momento muito especial para você ouvir a palavra de Deus e acreditar que o Senhor é maior e que o Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida. Estou aqui com a Bíblia aberta em Marcos, capítulo 1, versículo 40, que nos fala daquele leproso que encontrou com Jesus. Ele encontrou com Jesus, ele não aguentava mais a situação dele por causa daquela lepra, estava muito desprezado por todos, porque o povo tinha medo de aproximar dele. Mas ele encontrou com Jesus. Que hora maravilhosa! E ele então foi até o Senhor, dobrou seu joelho e disse Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E a resposta do Senhor veio na hora. Quero! Fique limpo! E a lepra desapareceu. Foi curada pelo poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nesta hora, eu quero dizer para você que está ouvindo, você mesmo, sim, você, pare um pouquinho, olhe aqui, preste atenção, você não quer a bênção? Você não quer a bênção? Jesus quer te dar. Ele quer te dar essa bênção. Mas você tem que querer. Você tem que fazer como fez o leproso. Dobrar diante dele, se humilhar diante dele, dizer Senhor, se o Senhor quiser, eu vou sarar. Não importa qual seja a enfermidade, seja câncer, seja o problema do coração, na coluna, no sangue, na mente, aonde for, Jesus pode visitar. E não importa também o tempo. Quanto tempo faz que você está sofrendo também, não quer dizer nada. Quanto tempo faz que você está nas drogas, nos bichos, na prostituição? O tempo não importa. O que importa é você acreditar que Jesus vai fazer a partir de agora. Nesse momento, ele começa a trabalhar na sua vida. Quanto tempo foi que Lázaro ficou na sepultura? Não foram quatro dias? E na hora ele chamou Lázaro de lá? Lázaro, vem para fora. Está vendo? E hoje ele quer chamar você. Assim como ele fez com Lázaro. Assim como ele deu a vitória da cura divina para aquele leproso, também quer dar para você. Ele quer visitar essa pessoa que está aí deitada na cama, no hospital. Essa pessoa que está deitada na cama, no seu lar. Essa pessoa que até foi desenganada. Mas Jesus não desengana ninguém. Jesus não desengana. Veja bem o que foi que Marta disse para ele. Quando ele disse, tira a pedra. E Marta disse, ah, Senhor, já cheira mal. Faz quatro dias. Quer dizer, para Marta, não tinha mais jeito. Mas Jesus disse, eu não te disse, Marta, que se tu creres, verás a glória de Deus. Tire a pedra. E a pedra foi tirada. E Jesus trouxe Lázaro na sepultura. Porque Jesus tem todo o poder. Jesus e o Pai são um. Ele e o Pai são um. Quantas vezes ele disse? Como nós somos tarno para crer. Devemos acreditar e confiar que o Senhor é presente. Ele é ciente. Conhece todas as coisas. E ele está acima de tudo, com todo o poder. Eu vou orar por você. Feche os teus olhos. Que Jesus vai trabalhar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento, esta pessoa, Pai, que está ouvindo, que está acreditando e confiando, que ela possa, nessa hora, Senhor, receber esta bênção, segundo o Senhor, a fé dela, acreditando que o Senhor é poderoso para libertar-nos vícios, libertar-nos das drogas, libertar-nos de todo o mal e para dar saúde a este corpo que está numa cama. Essa criança, esse jovem, essa pessoa, é idosa, seja quem for, que confiar, Senhor, acreditar, tudo é possível ao que crer. Em nome do Senhor Jesus, receba a bênção onde você está nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, Jesus. Crê no Senhor, pois o Senhor já está trabalhando na sua vida. Eu vou estar orando, sempre vou estar orando e buscando e pedindo ao teu favor. E você vai ver as coisas acontecer de hoje em diante. Guarda no teu coração. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Você que já a tem e aquele que não a tem ainda, procure aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da alma para também ter esta paz. Amém. Que Deus abençoe. Amém. 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 Vamos lá.